É como aos tais diretores dos jornais, ou chefe de redação que tem há 60 anos e que não sabe bem comunicar para a malta mais nova. Os políticos também são todos velhos, não é? Regra geral, mesmo os que fingem que são novos. Os políticos é ao contrário dos jogadores de futebol. Um jogador de futebol aos 33 é velho. Um político aos 44 é novo, por alguma razão. É tipo ainda a jovem promessa do PSD, vais a ver, tem 49 anos. Só que, mas pronto, estão todos bem vestidinhos e impecáveis e de repente parece que são jovens. Não são, são todos uns velhos. Quem é que é o jovem? É o Carlos Galamba, que idade de 48? Não sei, que idade é, pelo menos que sei. Mas são todos, não há jovens na política. Quando são jovens, quando parece que são jovens, não são, estão mais velhos que eu todos. E, obviamente, eles também não sabem comunicar nas redes sociais. E as redes sociais também não. A menos que sejas um, lá está, o que é que funciona bem como? Se tu já fostes um doidinho, tipo o Trump, o Trump resulta bem, porque eu, o Trump é como o Ant, ou como um youtuber qualquer. Tem uma base de apoio, tem uma base de apoio, que independentemente do que ele diga, estão lá. E quando tu tens essa base de apoio, independentemente do que tu digas, não precisas de um partido também. Lá está, o Trump atropelou o Partido Republicano. O Partido Republicano deslinhava o Trump. Quando percebeu que ele limpou aquela gente toda, bem, afinal é o nosso candidato. Vamos a isso e vamos para o poder, portanto, é, é, gosto. E fomos também. Mas o Trump, pá, agarrou-se ao Partido Republicano como se fosse outra coisa qualquer, também ser agarrado. Ele não está-se a cagar na ideologia. Não, aquilo é vaidade pura e ajudar os amiguinhos lá nos negócios. E da mesma forma que eu não preciso ter a TVI, ou a SIC, ou a RFM, ou a Comercial, posso ter ou posso não ter, mas não preciso necessariamente, os políticos vão cada vez mais ser pessoas que dão ideias e que deixam e dispensam o guarda-chuva de um partido. É o futuro que eventualmente pode acontecer. O Bolsonaro, os Trumps. Temos agora umas tentativas em Portugal também. O próprio Santana saiu do PSD para ir a solo. Não sei se corre bem ou mal, mas lá está. Não precisas, desde que tenha as pessoas que te seguem, não precisas estar subordinado ou à ideologia, ou à comunicação, ou à identidade de um determinado partido. Cada vez mais estás por tua conta. Isso é bom ou mal? É, pá. Não sei. Também. Fácil ideia. Pode receber.